Então, veja só, qual foi a solução que o homem encontrou nesse mundo para tentar sair da caverna, que é Platão que descreve lá essa proposta feita por Sócrates? A busca do conhecimento. Então, a origem do problema intelectual humano. Por que e para que nós nos educamos? Então, nós queremos uma educação, um conhecimento. O que quer dizer isso? Educação quer dizer ex do série, tirar para fora. Ora, veja só, a origem dessa palavra já remete diretamente para a caverna de Platão, concorda? Ex, tirar para fora. Fora de onde? Da caverna. Então, essa caverna é a caverna interior. Então, educar é buscar a verdade, buscar o conhecimento que é sair fora da caverna. Esse tem que ser o papel da universidade. Eu tinha um aluno que era autista e ele não tinha como fazer estágio nessas empresas. Ele tinha se formado em engenharia de materiais. Era o Haddad. Ele virou quase uma lenda aí na universidade. Aí, quando eu ajudei ele a fazer o estágio, ele fez um estágio na própria universidade, a gente preparou, eu fui o orientador dele. Ele falou assim, professor, o senhor me tirou da caverna. Eu era um homem sem luz. Um cara autista, super inteligente, fez essa declaração para mim. Então, veja só, exatamente isso aí. Agora, quais são as razões da nossa cegueira intelectual? Nós sofremos de cegueira habitual, todo dia nós praticamos a nossa cegueira, voluntária, certo? Por que voluntária? A gente continua fazendo ela porque só acreditamos naquilo que podemos imaginar. Então, o limite daquilo que você acredita é o limite daquilo que você imagina. E a gente só imagina aquilo que nos fornece. Então, se você não buscar para além daquilo que te fornecem, você vai ficar medíocre. Está certo? A mídia vai substituir os símbolos da razão e vai substituir a literatura. O que é os símbolos da razão? É aquilo que te dá segurança. Certo? Ah, quando a mídia diz assim, o Covid está matando todo mundo, falei de novo. É, tá, tá, entendeu? Aí você acredita. Você entendeu? Porque ela está manipulando os seus símbolos, as suas crenças, as suas ideias. Então, e quem que seria? Você consegue viver todas as experiências humanas para adquirir maturidade suficiente? Não. Você está vivendo a sua, pessoal. Eu estou vivendo a minha. E quais são aquelas que vão nos acrescentar? A literatura. Você teria que ler histórias de outras pessoas para poder entender a própria vida. E a Bíblia, ela é a história, é um conjunto de histórias múltiplos que dá lugar a muitas histórias na humanidade. Todos os exemplos estão na Bíblia. Desde o pior traidor, que foi Judas, ao homem mais sublime, que é Jesus. Então, nós temos todas as histórias possíveis na Bíblia. Então, se nós lermos a Bíblia, nós teremos aí um substituto para a nossa história em outras facetas que nós não damos conta de viver. Nós vivemos uma faceta que é a nossa. E a gente precisa dessas outras histórias para construir o conhecimento. Tá bom? Então, é importante também ler, ler histórias, as que estão na literatura de outras pessoas, exemplos de vida e assim por diante. Então, nós somos constantemente enganados. Por quê? Porque nós estamos presos a essa imaginação que está limitada à nossa própria vida. E o que acontece? A maçonaria e a engenharia social, eles já sabem disso. Então, eles manipulam as nossas ideias por meio da mídia. Essas manipulações de ideias já é muito antigo. Então, sabem que as pessoas não vão atrás das coisas, não vão se perguntar e vão ser enganados. Então, eu coloquei aí, Satanás enganam todo mundo, Apocalipse 12 e 9. E enganam os que habitam na Terra, Apocalipse 13 e 14. Então, o engano é um exercício diário e voluntário que a gente pratica aí. Por isso que a gente tem que acordar todo dia pedindo a Deus sobriedade e sabedoria, porque cada dia tem o seu mal. Então, nós temos aí Aristóteles. Aristóteles foi um cara que, vamos dizer assim, foi discípulo de Platão e de Sócrates. Deve ter entendido a história da caverna e falou, vou sair da caverna. Então, ele era um teórico metafisista. Metafisista, né? Então, ele usava metafísica para poder entender o mundo. O que é metafísica? É a base da lógica, tá? Entre dois extremos tem que ter um meio. O meio nunca pode estar fora entre os dois extremos. Isso é um princípio metafísico. Ele é auto-evidente e irrevogável. Então, todo princípio metafísico é auto-evidente e irrevogável. O todo é maior que as partes, certo? Não tem como você negar aquilo, né? Talvez lá em Brasília consigam negar uma coisa dessa, né? O todo ser maior que as partes, né? Entre dois extremos tem o meio, né? Vai ver o cara? Não, não estou no meio. Pode ser. É possível. Em Brasília, a gente não duvida disso. Inércia. Ele confundia a inércia que a gente conhece hoje de Newton com a força. Para ele, a Terra era imóvel, central, ele era um geocentrista. E na queda livre, ele achava que a pedra caía mais rápido do que a pena. Isso por quê? Porque ele era tão realista que ele considerava um empuxo, né? Porque você sabe que a pedra pesa mais, né? E a densidade da pedra é maior do que a da pena. E, portanto, né? Ela vai ter um peso resultante maior, né? Embora haja resistência do ar. E, certamente, vai cair mais rápido que a pena. Mas, se fosse no vácuo, ele não imaginou o vácuo, né? Ele imaginou a realidade. Então, ele estava certo. Para as condições dele, ele estava certo. E ele imaginava um cosmo perfeito. Não tinha defeitos no cosmo. O único defeito que tinha era na Terra. Inclusive, ele viveu numa época onde muita corrupção. Aí, vamos lá. Quais foram as soluções que nós encontramos para sair da caverna? O Aristóteles dizia que o prazer em saber estava em conhecer a causa das coisas que levavam à sabedoria. E a sabedoria leva ao supremo bem. Quem é o supremo bem para Aristóteles? É Deus. Então, veja só. Aristóteles, pela sabedoria, ele cultuava a Deus. Mas, só que esse culto, ele foi acontecer na igreja, né? Que é a Eclésia. O que quer dizer? Chamados para fora. De novo, para fora da caverna. E a igreja, ela teve o conhecimento dela crescente até o século XII. Onde começaram as escolas de catedrais do século X até o século XII. E os mestres, eles eram muito carismáticos. Eles inspiravam os alunos, né? E aí nasceu os escolásticos, né? Que já era século XIII, que deu origem à universidade moderna. É por isso que se chama escola. Vem de escolásticos. Então, o mundo, o mundo, né? A nossa história secular permeou essa sabedoria aí. Mas houve uma bifurcação que a gente vai ver. Como é que a gente adquiriu o conhecimento do real? Através dos sentidos, né? Que são as componentes físicas do corpo, né? Com os sentidos mesmo. Visão, tato, olfato, paladar, né? Com a emoção e sentimentos, que eram as componentes da psique. Com a razão e o intelecto, a componente da alma, que é o raciocínio, né? Com a intuição e a percepção, que é a componente espiritual. Então, nós temos aí quatro formas de adquirir conhecimento. Então, cada um deles contrapõe ao outro ou complementa o outro. E você tem que fazer uma elaboração, né? Não adianta ficar, querer conhecer tudo pelos sentidos, que nem tudo vai ser conhecido pelos sentidos. Conhecer tudo pela emoção, pelos sentimentos, também não. Nem tudo vai ser conhecido pela razão e pelo intelecto. Nem tudo pela intuição e percepção. Então, é um conjunto harmônico de percepções, de busca, que vai te levar ao conhecimento do real. E o que era o conhecimento do real de Aristóteles até São Tomás de Aquino? Era o ente e o ser, né? Todos os seres brutos, vivos, mortos, vegetais, minerais, eles possuíam um ser, uma definição daquilo que ele era. O que é o ser, o ente? É a definição daquilo que ele é. Então, se você sabe diferenciar uma pedra de uma planta, você sabe definir o que é uma pedra e o que é uma planta. E todo ser tem forma e corpo. A forma, na época, não é essa forma que é o delinhamento do contorno do corpo, não. A forma é, vamos dizer assim, é a ideia que está por detrás do corpo. Então, quando uma pessoa inventa um lápis, uma caneta, existe uma ideia. A ideia o que é? É um objeto que escreve. Então, isso é chamado de forma. E o corpo do lápis tem que ser cumprido com uma ponta para ter a propriedade para escrever. Então, a forma é a ideia básica. A ideia do computador nasceu antes do computador. A ideia do rádio nasceu antes do rádio. E assim por diante. A ideia vem sempre antes, tá bom? Então, as ideias, elas seguem princípios metafísicos, que são princípios lógicos. Do contrário, ela não consegue existência nesse mundo. Por exemplo, você consegue imaginar um elefante cor-de-rosa de bolinhas vermelhas voando no céu? Não, né? Por quê? Porque ela contradiz princípios lógicos. Então, para uma coisa existir, ela tem que ter princípios lógicos. Senão, ela não existe. Ela não é possível, não se torna factível. Tá bom? E ela tem que satisfazer as categorias de Aristóteles, né? Aristóteles dividiu os seres e os objetos e as coisas na natureza em categorias. Eu tenho até um livro aqui sobre a categoria de Aristóteles. Eu não vou listar agora todas as categorias, né? Porque eu não lembro de cabeça. Mas depois eu posso falar para vocês quais são as categorias de Aristóteles, né? Envolve todas essas características que eu falei para você. Inclusive a propriedade do corpo, né? E assim por diante. Ah, sim. Também tem as causas, né? Causa final, causa formal, né? Que são as seguintes. O que é a causa formal? O que o corpo é? O que o objeto é? Causa final. Para que serve? Então, nós temos aqui uma lista de categorias onde você estabelece o que é o conhecimento de alguma coisa, certo? Então, você estabelecia o conhecimento de alguma coisa dizendo o seguinte. Ela existe? Sim ou não? O que ela é? Qual é a sua essência? A causa formal? Como ela é? Quais são as propriedades? É a causa eficiente? Para que serve? É a causa final. Então, existe uma lista de coisas que você tem que preencher quando você está adquirindo conhecimento, certo? Por exemplo, você pode hoje estudar viagem no tempo. Existe? Ninguém sabe. Nem a primeira pergunta foi respondida, né? Você pode até dizer o que é uma viagem no tempo. Mas se ela não existe, como é que você vai dizer que aquilo realmente é daquele jeito? Como é uma viagem no tempo? Propriedades. Existem essas propriedades da viagem no tempo? Eu preparei uma lista de propriedades da viagem no tempo. Que coisas que ela tem que satisfazer. Então, hoje em dia, o conhecimento, ele é só um conhecimento material. Ele só se preocupa com a quantidade. Você pega uma pedra e diz que essa pedra tem 10 quilos, tem 1 quilo. E você só se preocupa em dizer que ela é formada de átomos, certo? E você não estuda toda a situação que envolve aquele objeto de estudo. Então, é por isso que você nunca sabe as consequências de alguma coisa. Porque você teria que definir a existência, definir o que é o objeto, explicar as consequências, as propriedades e as consequências. Aí o cara, por exemplo, descobre alguma coisa e ele não sabe até as consequências daquilo. Se vai fazer mal para a natureza, se vai fazer mal para o corpo humano, porque ele não estuda a causa final dos objetos. Então, a ciência, na antiguidade, até o ano de 1200, ela era seguida desses fatores aí. Eu estou tentando achar aqui categorias, Aristóteles, aqui o livro, mas eu não achei. E depois eu falo, né? Como é que é? Só para tirar a dúvida do que é as categorias de Aristóteles. Eu não lembro. Deixa eu ver aqui se eu acho um livro que fale rapidamente das categorias de Aristóteles, só para não deixar isso em branco. É, professor. Oi? Sobre aquela parte que você falou da questão da viagem do tempo, vou dar só um exemplo, assim, da questão. Ela, por exemplo, na nossa mente, ela pode exigir na questão de a gente voltar a relembrar as memórias antigas, né? Ah, sim. Mas do ponto de vista da física, isso não vale, né? Ah, tá. Entendi. Do ponto de vista da física, isso não vale. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tá aqui. As categorias de Aristóteles, elas se dividem em acidentes, intrínsecos e extrínsecos, absolutos, relativos, em razão das causas, em razão da medida, em razão da natureza. Então, por exemplo, substância é uma categoria de Aristóteles. Qualidade é outra. Relação é uma categoria. Ação é outra. Paixão. Quantidade é uma categoria. Ubiquação, o lugar onde ela está é uma categoria. Hábito, tempo, estado, possessão. Certo? É uma categoria. Então, você pega o que é uma substância. Água. Qualidade. Ela sacia a sua sede. Qual a relação que ela tem. Ela vem da atmosfera. O que ela produz. Ação. Paixão. Paixão é aquilo que ela sofre. A água pode ser esquentada, pode ser vaporizada. Quantidade. Quantidade de átomos. A massa de água. Local. Onde se encontra a água. Quais são os hábitos da água. O ciclo da água. Vapor. Sólido. Líquido gasoso. Certo? Então, o conhecimento, ele era, vamos dizer assim, organizado dessa forma. Ok? E aí, você podia estabelecer uma série de relações, trabalhando uma ciência dentro dessas categorias e dessas definições que estão aí. Ente, ser, forma e corpo e assim por diante. Aí vem o quê? Movimento, alteração, geração e corrupção. O que acontece com a água? Ela é um fluido. Ela sofre movimento. Movimento, alteração. Ela pode mudar de estado. Geração e corrupção. Ela pode ser contaminada. Ela pode ser misturada. Então, veja como que era organizado o conhecimento na época. Princípio de potência e ato. Uma água pode estar em um estado e mudar para outro. E assim por diante. Então, eu vou dar um exemplo com o cavalo aqui. Ideia e forma. Então, vocês estão vendo aí várias raças de cavalo. e a ideia, a forma e a corporeidade dos cavalos. Aí tem as suas essências e os seus acidentes. Acidentes, não é acidente no sentido que a gente entende de um carro atropelar uma pessoa, de você cair, não. Acidente é tudo aquilo que está fora do objeto e pode acontecer ao objeto. Por exemplo, nós temos aí a propriedade do cavalo. Cavalidade. Ele pode correr como um cavalo. é de natureza biológica. Ele pode transportar. Ele tem crina e casco. Mas um cavalo, por exemplo, ele pode relinchar. Certo? Ok? Agora, os acidentes que podem acontecer com o cavalo. Normalmente, Aristóteles dizia que todos os acidentes sobre um objeto é impossível ser previsto. Por quê? Porque os acidentes é sua relação com o seu meio. o cavalo pode sofrer doenças, ele pode, vamos supor assim, passar frio, passar calor. Então, essa relação entre o que pode acontecer e com a propriedade que o objeto tem, que sentir frio é uma coisa que todo animal sente. uma pedra não sente frio, nem sente calor. Ela sofre o frio e o calor, mas não como uma sensação, é como um estado de quente e frio. Então, isso aí é que definia, vamos dizer, os critérios da investigação científica até a idade média. Depois, estou mudando, não é, professor? Porque, por exemplo, essa questão do cavalo, está doente. Hoje, através do tempo, foi polindo em questão de remédio para poder o cavalo, por exemplo, dações, aproveitando o cavalo, e o cavalo não pegar certo tipo de doença com qualquer tipo de animal, até nós mesmos. Exatamente. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você tem um acidente que você não consegue prever, mas que ele pode acontecer um objeto, o cavalo pode quebrar uma perna, o cavalo pode ficar doente, o cavalo pode dar um pulo, derrubar você. Então, você olhando para o objeto, você imagina o seu número de acidentes possíveis. Você sabe, por exemplo, que um cavalo não pode falar inglês. Entendeu? Então, aí é onde tem a lógica da situação. Então, as propriedades do ser, os entes, eles determinam também os seus acidentes de certa forma, as possibilidades e impossibilidades. Então, isso ainda é uma... Essa explicação está bem crua e básica porque ela é uma explicação filosófica e metafísica. É claro que você estivesse diante de um ser que você, sei lá, um ser que você nunca viu, você ia ter que colocar ele no laboratório e fazer testes com ele para você fazer uma descrição. Então, você teria que fazer todos os testes biológicos, todos os testes possíveis para você entender o que é um objeto. Até uma rocha que você traz da lua, você teria que fazer todos os testes para conhecer. Mas você conheceria dentro das categorias que eu já enumerei ali. Ente, ser, forma, princípios. Essa é a forma de conhecer um objeto. Está certo? Está certo. Essas medidas físicas que a gente faz em laboratório estão dentro da categoria quantidade de Aristóteles. Então, veja como a ciência se reduziu simplesmente à quantidade. Hoje em dia, as pessoas utilizam o conhecimento para medir propriedades e quantidades apenas. Elas não fazem uma elaboração completa como essa que eu estou mostrando. Entendeu? Uma listagem completa como essa. Eu só estou dando um exemplo com palavras. Então, entre o ente e a essência, você tem o ente que é o ser e a essência, aquilo que de fato ele é. Porque, às vezes, a forma como ele se apresenta não é exatamente o que ele é. E tem o objeto e o significado. Então, nem todos os objetos têm o mesmo significado. e, às vezes, o mesmo significado é dado para objetos diferentes. Quantidade e qualidade. Estética e ética. Então, você, às vezes, se preocupa com aspectos estéticos. Um relatório está bem feito. Um relatório está bem escrito, mas ele ainda está antiético, porque ele é um plágio. Entendeu? aparência e transcendência. Às vezes, uma coisa tem uma aparência de boa. Um extraterrestre tem uma aparência de boa. E a transcendência dele é boa ou má? A Terra e o cosmos. A gente está sempre assim. Nós estamos com o conhecimento hoje totalmente reduzido. Nós somos bem terrestrialistas. Pouco nos preocupamos com a nossa relação com o cosmos. Pouco nos preocupamos com a relação com a ética. E pouco nos preocupamos com a relação com o significado e com a essência das coisas. Nós estamos preocupados com o objeto, com a quantidade, com a estética e com a aparência. Entendeu? Então, nós estamos sempre devendo para a ciência. Então, essa primeira parte aí, a gente consegue encerrar ela dizendo o seguinte. Por que o Aristóteles via o círculo perfeito como um movimento perfeito? Porque ele olhava a estrela polar norte e tem a estrela polar sul. Que veja só, ou a Terra está girando em torno de si ou o céu está girando em torno da Terra. Mas o que acontece é que o movimento é o circular. Está vendo aí que está formando círculos perfeitos. Então, essa era a ideia de perfeição que inspirava Aristóteles. Ok? Então, a partir dessa ideia de perfeição, ele escreve o livro do céu, que é a respeito das coisas celestes. Que vem os modelos celestes que são depois desenvolvidos mais tarde. Então, nesse modelo celeste, o primeiro modelo que foi desenvolvido foi o de Ptolomeu, no Egito. Isso. E a Terra estava no centro exatamente por causa dessa figura que foi feita anterior aí. Está vendo? porque tudo está girando em torno da Terra. Então, esse era um modelo que satisfazia as especulações filosóficas da época, científicas da época. Mas ele colocava o homem no centro do universo e dava ao homem um papel importante. Um papel responsável em relação à consciência do todo. Que nós perdemos. nós perdemos esse papel. Então, desde a queda de Adão até agora, nós estamos perdendo território. Perdemos o território para o planeta e estamos perdendo o território para o universo. Então, veja só, esse sistema era perfeito? Não, ele tinha que ter correções, que foram colocados epicículos, que eram círculos dentro de círculos, para poder explicar os movimentos, que foram feitas correções, e também as elipses. mas ele era muito melhor do que o de Copérnico, vocês vão ver lá na frente. E quando Deus para o sol para Josué, é o sol que para ou é a terra que para? Então, para a nossa observação aqui, nós vendo, a gente vendo, realmente o sol para. O sol para, exatamente. Então, veja só, Deus ia falar assim, Josué, para um pouquinho aí, você está orando errado, cara, o sistema eleocêntrico, aí Josué estava numa peleja, falava assim, Deus, eu estou com pressa, para logo esse sol aí, porque o negócio vai ganhar. Deus, não, pera, eu vou te dar uma aula de física, rapaz, espera um pouco aí, tenha paciência, olha só, você está no sistema errado, aí, entendeu? Deus não ia entrar nesse detalhe, o que ele via, era o que ele podia compreender, era o que ele podia ouvir. Então, ele tinha que responder conforme o entendimento dele, então, pare o sol, né, em Ajalon, como é que é o outro lá, ou em dois lugares. É só um pare-se de Gibeon e você é a lua no vale de Ajalon. Isso, então, veja só, aí o terraplanista usa dizendo o seguinte, por que o sol e a lua não podem aparecer ao mesmo tempo porque eles estão em situações opostas. Não, não é verdade, sabe por quê? Além do que, o que faz com que o sol e a lua estejam no mesmo plano é o Equador, a linha do Equador. Se você estiver fora do Equador, o sol e a lua já vai estar fora do seu plano de observação. E ainda porque tem a desvio da curvatura dos raios, né, o sol certamente está mais abaixo do que a posição que ele está e a lua também. Tá bom? Então, essa aí é a discussão do movimento relativo que eu vou entrar agora. então, só para fazer uma conclusão nessa primeira parte, aí eu corto o vídeo aqui, é o seguinte, o que vocês entenderam aí? Que o homem, ele tinha um estado mental, espiritual, que ele se degenerou já na sua entrada nesse mundo, nessa existência, historicamente, ele tinha uma proposta de retomada do conhecimento, né, que foi proposta pelos filósofos, os sábios gregos, que foi levada avante com o crescimento da filosofia na Idade Média, mas foi abandonada, né, porque naquela época eles achavam que a ciência ia levar a Deus, de fato, a ciência verdadeira leva a Deus, só que a ciência desistiuou, que é a segunda parte que eu vou mostrar aí, tá? Então, até aquela época, a ciência não era uma contraposição para o conhecimento religioso, muito pelo contrário, era um complemento, né, mas aí o homem entra numa outra estado, que é o que nós vamos ver agora, tá bom? Tá bom.